Música Vai e vem, aumento do transporte volta a valer e população é pega de surpresa. Racionamento, rodízio de corte entra na terceira semana e pressão da água amanhece reduzida no plano piloto. Lava jato, Carmen Lúcia homologa depoimento da Odebrecht e você fica sabendo quais os próximos passos da delação das delações. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Banho de Cidade 1ª edição. Música Olá, uma boa tarde a você. O vai e vem do reajuste das passagens pegou muita gente de surpresa nesta manhã. Hoje foi o primeiro dia útil desde que a justiça autorizou o retorno do aumento de 25% no preço do ônibus e do metrô. Não, não sabia. Eu sabia que estava em 4 reais, agora fiquei surpreso que já está em 5 reais. Sim, Osmelito. As passagens de ônibus e metrô do DF estão mais altas, entre 2 reais e 50 centavos e 5 reais. A gente se vê em uma situação de insegurança, né? A gente sai de casa com um valor para pagar a passagem, aí quando você se vê na frente do cobrador, você está com outro valor sendo cobrado e aí você não tem como, às vezes você pode dizer que não tem como voltar para casa, né? A mudança começou no fim de semana, mas a batalha do reajuste das tarifas deu início quando o Hollenberg anunciou o aumento no fim do ano passado. Milhares de passageiros começaram em 2017 com o orçamento mais apertado por causa das tarifas que chegaram a 5 reais. Os usuários do transporte protestaram. Duas semanas depois, os deputados distritais se articularam e aprovaram por unanimidade um decreto para derrubar a medida do governador. Hollenberg entrou na justiça para manter os preços lá no alto. Por 15 votos a 6, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça entendeu que o decreto da Câmara Legislativa é inconstitucional. Mas a guerra do preço das tarifas ainda não chegou ao fim. A Câmara Legislativa protocolou um estudo técnico no Ministério Público para provar que o aumento das passagens não é necessário. Além disso, os deputados entraram com uma ação na justiça contra o reajuste. Enquanto isso, os passageiros continuam pagando a conta. Mais difícil, mais apertado para pagar a conta, levar o alimento para casa, então complica. É complicado para nós, usuários, como para os patrões também, que vai arcar mais ainda com a despesa, né? É complicado mesmo, Cláudio Humberto. Agora não tem mais como reclamar, tem que pagar e reclamar por uma qualidade melhor agora. Exatamente. O problema é que esse ajuste, além de ser cavalar de uma vez só, ele premia um setor que não merece. Os ônibus são muito ruinzinhos, né? Embora alguns deles sejam novos, são ônibus de concepção antiga, atrasada, ônibus que foram projetados há 20, 30 anos atrás, aquele padrão caixote, né? Em que as pessoas sacolejam ali dentro, um horror, esse nosso transporte coletivo. Agora, essa é uma coisa. Outra coisa é a despesa. Não existe ônibus de graça, assim como não existe almoço de graça. O governo do Distrito Federal, em 2016, gastou 600 milhões de reais para indenizar as empresas, em razão das gratuidades que vão desde o passe livre estudantil, até mesmo ao ressarcimento às empresas, da diferença entre o custo real e o preço da tarifa, muito abaixo desse custo. E o GDF é quem faz essa compensação. O que precisamos discutir na sociedade aqui de Brasília é quem é que vai pagar essa conta. Vai continuar sendo o contribuinte? Se é o contribuinte, terão que ser feitos ajustes, ajustes em todos os setores da administração pública. Os deputados distritais, por exemplo, que estão aí tão animados, brigando com o governo nisso, eles fazem, muitos deles, até por demagogia. Os deputados poderiam reduzir substancialmente os custos da Câmara Legislativa como uma contribuição a encontrar dinheiro. Porque o problema é que falta dinheiro, né? A gente tem dito aqui, tem lembrado aqui, que não sobra dinheiro depois de pagar os salários dos servidores, não sobra dinheiro para mais nada, nem mesmo para pagar o ônibus nosso de cada dia. E como disse ali aquele cidadão que nós entrevistamos, o problema é ruim para todo mundo. É ruim para o cidadão que usa o ônibus e é ruim também para o seu empregador que gasta com o item de transporte muito mais do que vinha gastando até agora. As torneiras do plano piloto e das cidades abastecidas pelo reservatório de Santa Maria começaram a segunda-feira com a pressão reduzida. A nova medida atinge 12 regiões. Isso fora o rodízio de racionamento, que continua a todo vapor. O trabalho dos técnicos deve durar cerca de três dias. Os profissionais da Caesb farão ajustes nas válvulas e registros. Na quinta-feira, as equipes passam a reduzir a pressão na Asa Sul, Noroeste e Sudoeste. A redução também vai durar três dias em cada cidade abastecida pelo reservatório de Santa Maria. Desde novembro do ano passado, as regiões abastecidas pelo descoberto passaram por redução de pressão de água. No dia 16 de janeiro, o racionamento começou. Hoje, é a área urbana do Gama que passa pelo rodízio e fica 24 horas sem água. O ciclo continua o mesmo. O primeiro com corte geral no fornecimento, dois dias com menos água nas torneiras e no terceiro, o serviço volta normal. Todo o esquema de rodízio atinge 1 milhão e 800 mil moradores da capital. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. E a Caesb continua dizendo que o corte não tem data para terminar. E a DASA vem buscando formas de amenizar o problema de abastecimento por meio da fiscalização. A área rural do descoberto virou o alvo principal da agência. A ideia é acabar com a captação irregular de água. A fiscalização faz parte do plano de enfrentamento da crise de abastecimento que o Distrito Federal enfrenta. Segundo o diretor da DASA, as ações foram intensificadas depois que o nível da barragem do descoberto passou a atingir menos de 40% da capacidade. Especificamente no descoberto por conta da crise, nós deslocamos mais equipes para todos esses afluentes do lado do Distrito Federal, que é a nossa competência, como fiscalização. A DASA enviou cerca de 500 avisos para os produtores que possuem uma licença como essa. No comunicado, o alerta. Agricultores só podem retirar água do descoberto para consumos humano e animal. É verificado a questão do uso que está quem tem autógrafo, se ele está cumprindo as condições da autógrafo. Se ele não estiver cumprindo as condições, ele é notificado para cumprir exatamente aquilo que está na autógrafo. No momento, os que são otorgados, está sendo feita uma redução de 50% na vazão captada. Entre 17 e 23 de janeiro, a DASA realizou 30 vistorias e notificou 23 produtores que retiravam a água do descoberto de forma irregular. A pessoa, hoje, para retirar a água ou fazer um poço, ela primeiro precisa ter autógrafo. Essa autógrafo não é um simples papel. É um balanço que nós fazemos aqui daquilo que é possível disponibilizar de água sem comprometer os que estão a jusante e nem a sustentabilidade como um todo. A crise hídrica no DF está longe do fim. Além do racionamento que atinge cerca de 2 milhões de habitantes, a DASA afirma que monitora diariamente o nível da água nesses telões. A cada 15 minutos, a agência recebe informações em tempo real da situação das barragens do Descoberto Santa Maria e do Paranoá. E, por enquanto, sem data para terminar esse racionamento. Pois é. Olha, eu quero dizer que, a exemplo de um importantíssimo ex-secretário do governo de Hollenberg, a minha confiança nessa DASA é zero. Absolutamente nenhuma confiança. É tudo muito estranho. Muito estranho, né? A começar pela própria DASA, que é uma agência criada para regulamentar, fiscalizar uma única empresa, que é a Caesb. É um monumento à inutilidade que virou cabide de emprego. Outra coisa é aquela pergunta que nós fizemos aqui na sexta-feira. Eu, que sou nordestino e tantos nordestinos que vivem aqui em Brasília e convivem com essa situação, temos uma pergunta que não se cala e está sem resposta. Que diabo é essa? Que diabo de crise hídrica é essa que não afeta o Nordeste, por exemplo? O Nordeste, minha gente, enquanto aqui no Distrito Federal o período de seca dura ali cinco meses, no Nordeste chega a durar cinco anos. Eu nunca soube de qualquer racionamento em cidades importantes do Nordeste. Nenhuma capital do Nordeste jamais enfrentou racionamento. Nós estamos vendo a capital do Brasil, onde chove todo santo dia nesse período, faltando água, é inexplicável isso, absolutamente inexplicável que falte água nas torneiras, numa cidade onde não para de chover. Ainda que as chuvas tenham ocorrido, segundo o Serviço de Meteorologia, num nível de apenas 60% do que era esperado, 60% ainda assim é água demais para uma crise hídrica nessas circunstâncias. A grande pergunta também que eu deixo aqui no ar é o seguinte, quem é que fiscaliza essa DASA, hein? E a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, homologou as delações de executivos e executivos da Odebrecht. O que acontece agora é a grande pergunta que não quero calar. Quem vai trazer a resposta é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Começou agitada a semana, hein, Renata? Boa tarde. Pois é, começou agitada, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Claudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Uma excelente semana para todos nós. Então, a grande pergunta é essa, o que acontece agora? Agora, a responsabilidade, digamos assim, está nas mãos do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República. Vai caber ao Procurador-Geral da República, diante dessa atitude, existiu uma expectativa muito grande, se a presidente que está aí de plantão nesse recesso do judiciário, iria ou não homologar, ou seja, oficializar, confirmar essas delações. Então, isso ela já fez, aí cabe agora ao Ministério Público Federal decidir em quais aspectos aí vai necessariamente investigar realmente o que esses delatores, o que esses 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht informaram, trouxeram de novo a esse processo que é tão importante para o nosso país, tão importante para todos nós. A gente lembra aí que essas delações da Odebrecht ficaram conhecidas como as delações do fim do mundo, não por acaso, são citados diversos políticos, deputados, senadores, governadores, ministros, o próprio presidente Michel Temer. Então, a partir de agora, vai caber, portanto, ao Ministério Público Federal decidir pela abertura ou não de inquérito. E em quais aspectos, na verdade, esses inquéritos serão abertos. Na verdade, ele vai fazer o pedido para a abertura desse inquérito, vai propor ao Supremo Tribunal Federal, que por sua vez também vai decidir se aceita ou não a abertura desse inquérito. É claro que isso também já está muito adiantado, Rodrigo, porque foi o próprio Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, quem ouviu esses 77 delatores, esses 77 executivos. Então, tudo isso já está muito bem em um andamento, na verdade, já está tudo bem programado com relação a isso. Agora, com relação ao sigilo, nada ainda foi decidido, a gente sabe que tudo corre em segredo de justiça, possivelmente vai caber ao novo relator que será escolhido no Supremo Tribunal Federal, decidir pela abertura ou não desse sigilo, se vai seguir em segredo, enfim, há muitas especulações nesse sentido. Você já tem alguns parlamentares, alguns deputados que pedem pela abertura, exatamente para que essas especulações também não prejudiquem, por exemplo, aqueles deputados parlamentares que não foram citados. Então, agora é, quem vai ser o novo relator? Esse relator, ele pode ser escolhido, ele pode ser sorteado entre os nove ministros, tirando claro a presidente, a ministra Carmen Lúcia. Você pode ficar também no âmbito, a ministra pode decidir ficar no âmbito da segunda turma, que são até então quatro ministros, Dias Toffoli, Dilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello. Tem a possibilidade do ministro Edson Fachin, que é na primeira turma, vir para a segunda turma para compor os cinco nomes. Então é isso, a expectativa é muito grande, é possível aí que nessa semana a gente tenha o nome do novo relator. Vamos ver, Rodrigo. Obrigado, Renata, que vai continuar acompanhando, a gente vai ver mesmo. Agora, Cláudio Humberto, essa é uma decisão que acelera o processo. É, exatamente, olha, é preciso lembrar, minha gente, que essa decisão da ministra Carmen Lúcia desautorizou as expectativas negativas que havia de que a morte do ministro Euriza Vaz, que ia atrasar a Lava Jato e tal, quando a gente viu com essa decisão, que, ao contrário, até antecipou, queimou etapas. Havia ali uma previsão de que o ministro Euriza Vaz, que procedesse a essa homologação apenas no mês de fevereiro. E a ministra Carmen Lúcia, sem demora, ela que passou, ela que trabalha muito, ela trabalha inclusive fim de semana, ela passou o fim de semana reunido com os juízes auxiliares, que eram, inclusive com o juiz, que era o braço direito do ministro Euriza Vaz na Lava Jato, examinando todos os processos e acabou por, logo cedo da manhã, hoje, ela homologar os 77 acordos de delação. E a seguir, professores denunciam descaso e atraso nos pagamentos do programa DF Alfabetizado. O Banho de Cidade volta logo depois de um rápido intervalo.